Salve, salve família estradeira, bom dia. Como é que você está? Tudo chique? Bacanizado? Estamos mais aqui já conferindo a calibração desses pneus. Tudo se começa agora, se inicializa agora. Vamos começar nossos trabalhos. Vamos correr atrás dos faturamentos. Esse borde já esquentando o motor. O pneu tudo conferido. Agora vamos erguer os eixos também. Porque agora nós vamos trabalhar, vamos lá para o calcário, fazer o nosso puxo de calcário. Não erguer os eixos para nós poder ir embora. Falar nisso, passar no escritório para pegar o nosso esterpo. Positivo. Aí é o nosso milho de residência. Vamos guardar aqui. Vamos guardar aqui uma aretinha. Prontinho, agora vamos dar de prolonga. Tirar aqui uma cartela de remédios do bolso. Tem que ter, né? Falar em remédio, vamos tomar o que a gente toma diário, né? A gente já não é mais aquele jovem de antigamente. Hoje em dia, muitas coisas é tratada à base de remédios. Eu tenho que comprar um suporte para eu botar vocês mais bacana. Está meio torto, mas não aguenta na mão. Deixa eu só pegar aqui a medicação. Aqui é o nosso hidrocolotiazida. Nosso atenolol. Prontinho. Prontinho. Agora, né? Trabalhar. Positivo. Daqui a pouco não vai falar mais. Um abraço para vocês.